A festa é um lugar inusitado, uma casa de swing no Rio de Janeiro, onde estão os repórteres Eliane Scardovelli e Henrique Cabral. O Corredor Polonês é uma brincadeira, eu vou fazer duas filas, ela vai passar no meio e vai receber os parabéns. Você pode passar a mão, você pode dar beijinho, pode apertar. A aniversariante também ganha um show de strip. Uma ex-namorado meu me levou a primeira vez para conhecer uma boate de swing. A primeira vista, fiquei bem assim, espantada. Ficamos juntos sete anos, depois nós nos separamos e eu continuo frequentando, porque eu gosto muito. Leila é massagista profissional. Os seus clientes, eles sabem que você frequenta esse tipo de festa? Não, alguns, poucos. Fátima é cliente de Leila. Elas se encontram toda semana na clínica e todo fim de semana no swing. Você gosta que olhem? Gosto. Que olhem, sim. Eu e o meu marido, principalmente. Ele adora ver quando os outros estão olhando para mim. Ciúme? Não nos pertence. Fernando, o marido de Fátima, organiza festas de swing há sete anos. Ele usa a internet para convidar os casais. Então, vocês praticam a troca de casais? Sim, praticamos, mas não na festa. Até porque a gente está trabalhando, né? Diz que onde se ganha o pão, não se come a carne. O que te deixa com ciúme? Assim, ciúme não, mas assim, em algum momento, tipo assim, pô, mas nunca fez assim comigo, não fez tão assim, sabe? De você comparar uma transa com você olhar. Acho que ela nunca fez isso comigo. No swing, todos têm apelido. Fernando e Fátima são o casal Pimenta. Oscar e Paula são o casal curioso, porque gostam de ir ao swing só para olhar. Os homens olhando para sua mulher, isso te incomoda? Não, eles só dão parabéns. Ele é taxista e síndico do prédio. Paula é modelo de uma marca de roupas eróticas. Quando nós fomos frequentar esse tipo de boate, sexualmente foi bom, porque deu mais uma ênfase para a nossa relação. A festa de troca de casais vai acontecer no centro do Rio. Tudo bom, Fernando? Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite, meninas. Olha, a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, dá uma olhada. Camisinhas. O que você está fazendo agora? Eu estou passando a limpa lista dos solteiros que vêm à festa. Mulheres e casais entram à vontade, homens sozinhos não. São apenas 15 nomes na lista. Fernando prepara a boate para o swing. A gente bota um parafuso aqui, aí eu vou botar aqui que a suíte é coletiva, com o parafuso, aí essa porta fica aberta a noite toda. São 10 suítes coletivas e 4 privativas. Às 10 horas, começam a chegar os convidados. Nós combinamos o seguinte com o Fernando, é, a gente vai ficar aqui esperando os convidados entrarem, não vamos ficar na porta para não intimidar. E a sua esposa está aqui? Tá. Eu sou casado há 19 anos com uma mulher 13 anos mais jovem do que eu. Ele tem 70 anos e pratica swing há quase 40. Não é preferível fazer da sua mulher companheira de farra? Sem culpa, sem traição, sem absolutamente nada que venha comprometer emocionalmente o casal? Ela está onde agora? A vi beijando o outro ali. Essa menina de 19 anos foi convidada por um casal de amigos. Está vindo pela primeira vez. E seus pais sabem? Olha só, eu fui muito dependente. Eu moro sozinha desde os meus 14 anos, eu tenho a minha casa própria, minha vida própria, meu trabalho. DJ, com vocês, Senhora Pimenta. Fernando comanda o show e tira fotos da esposa. Eles estão casados há 12 anos. Depois do show, é a Senhora Pimenta quem tenta organizar um pouco as coisas. Não tem como desligar a gente, não? Quando a gente for subir, a gente desliga. Não, agora. Está todo mundo embolado aqui, ó. Ah, olha. Quem quer passar? Resolvemos apagar a luz da câmera. As suítes para troca de casais ficam no andar de cima. Pode subir tranquilo. Lá em cima ficam as suítes. Está lotado, não dá nem para passar no corredor. Ih, o congestionou. Tem fila para entrar. O ambiente é escuro. Há pelo menos 20 pessoas dentro e fora da cama. Vocês devem estar horrorizados, né? A gente não está acostumada hoje. Mas para a gente é normal. E muito gostoso. Você encontrou com ele? Encontrei. E aí? Está ocupado. Aí quem sabe uma charra. Está calor, está abafado. Você está acompanhando o senhor? É, meu marido. Vocês pretendem entrar aqui no meio? Vamos tentar, né? Você pode falar comigo um minutinho? Posso. Desde o momento que vocês não mostrem meu rosto. E você está fazendo o que aqui agora? Agora eu estou só assistindo. Em outra suíte, encontramos dois casais apenas conversando. Há 14 anos. Quanto tempo casados? 12 anos e meio. Qual é a sua profissão? Engenheiro. E as pessoas que convivem com você, da família ou amigos, sabem disso? Ninguém. Eu sou professora, eu trabalho com criança. Então é complicado das pessoas entenderem isso. Agora sério, o que vocês estão achando? É um pouco chocante. Mesmo para quem frequenta. Tem cenas que são chocantes. Até o momento que eu não tinha subido para ver a suíte, estava tudo ok. Mas aí no momento que eu vi muitos casais se relacionando, para quem não está acostumado, para quem nunca teve, assim, aí você fica um pouco impressionado. Por a gente estar aqui, alguns casais não quiseram entrar? Só dois casais não entraram. Então a gente conseguiu captar a festa como ela é mesmo. Exatamente. Vocês captaram a realidade. Estamos encerrando aí, estamos encerrando. Agora só a semana que vem. Não, não precisa correr não, é só para avisar que a gente está fechando. Olha quem está aí. É a professora, mas sem o marido engenheiro. Cadê seu marido? Ah, por aí, com a namorada dele. Profissão Repórter. Opa.